E aí galera, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Juan Tecladista e hoje eu vim fazer o tutorial da música The Time Is Now. Tem dendo pedidos aqui do Eugênio Junior, ele pediu pra fazer o tutorial dela, então vou fazer aqui. Vou colocar um ritmo aqui de hip hop, mas vou fazer a introdução dela aqui no começo aqui, que é só o trompete só. Assim galera, ó. Agora eu vou fazer a outra parte dela. Vou colocar o ritmo galera. Tchau, tchau. Bom, é mais ou menos isso. Vou fazer mais lento aqui pra vocês aprenderem galera. É bem simples, né? Só o menor. Ó, mais lento ainda. Bom, é mais ou menos isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.